Como ativar o histórico de notificações no smartphone Samsung A55? Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção notificações e aqui você seleciona a opção configurações avançadas, depois seleciona a opção histórico de notificações. Se essa opção estiver desativada, você ativa esta opção. Agora ele vai mostrar o histórico de notificações nesse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.